E novamente tivemos batida entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no GP da Hungria, onde em uma disputa por posição na reta final, os dois acabaram se tocando na curva 1. Até me conte nos comentários. Pra você, quem teve culpa nessa situação? Hamilton fechou? Verstappen forçou demais? Bom, essa situação toda foi construída há algum tempo durante a corrida. Começando na parte em que Verstappen passou Hamilton, mas acabou cometendo um erro e indo reto em uma curva. Reclamando que seu carro estava ruim de freio e com isso começando a estressar o piloto da Red Bull. Depois, a Red Bull escolheu uma estratégia que não agradou em nada a Verstappen e fez ele perder posição na pista para Hamilton e Leclerc. E nessa parte, depois de várias reclamações no rádio, Verstappen falou pra sua equipe deixar ele quieto para que ele resolvesse os erros da equipe na pista. E por fim, em uma disputa com Hamilton pouco antes do momento do acidente, Verstappen reclamou no rádio que foi fechado por Hamilton. Com seu engenheiro dizendo que Hamilton não fez nada de errado e que eles não iriam reclamar aos comissários por isso. Por fim, na volta 63, Verstappen já bem irritado foi para o tudo ou nada e o toque entre ele e Hamilton acabou acontecendo. Com ele não ganhando essa posição e ainda perdendo posição para Leclerc. Logo após o acidente, o piloto novamente foi para o rádio e tomou uma esfregada de seu engenheiro. Que aparentemente também estava bem irritado com as reclamações. Veja aí e me diz o que achou da resposta. E aí